Bem, esse é o primeiro Haléo Canção Nova. Como sempre, tudo que a Canção Nova faz tem muito amor, tem muita força, tem muita ousadia e coragem. Nada melhor do que a gente interpretar isso tudo que a Canção Nova é para o Brasil, para nós cantando. Para você da WebTV, tudo posso, naquele que me fortalece. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixa-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim. E ali está Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu para mim Vou persistir Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar E realizar E realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está Espera de um novo que vai chegar Vou persistir Vou persistir Continuar Continuar A esperar E crer E mesmo Quando a visão se turva E o coração só chora Eu posso Eu posso Tudo posso Eu posso Naquele que me fortalece Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir Vou persistir Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu para mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Do que ficou Vou me lembrar E realizar E realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Oh, 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 oh Em meu lugar está Espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar Continuar A esperar E crer E mesmo Quando a visão se turva E o coração só chora Mas a alma A certeza Da vitória Eu vou Sofrendo Mas seguindo Enquanto tantos Não entendem Vou cantar Minha história Minha história Propetizando Que eu posso Tudo posso Passou Tudo passou Jesus Us hmen Pudir Cri Pudir Más First ne Obrigado.